Pois é galera, como se cuidar de um cachorro, banhar meu cachorrinho aqui, a gente tem que... Nós não banha, a gente não banha, não toma banho, passa sabonete, não passa um perfume, a gente não cuida da vida da gente mesmo, não cuida? Então é como se cuida de um cachorro, de um animal, o carinho que você tem por um cachorro, pelo animal, é dessa maneira que a gente trata os bichinhos, não precisa espancar, matar, fazer coisas que vêm desagradar os animais, desagradar a Deus, porque o cachorro, vocês sabem que o cachorro é criação de Deus, é criação de Deus, todos os animais é criação a gente tem que fazer isso para poder, quem faz isso aqui é quem tem amor, os animais, eu tenho um amor de mais para esse cachorrinho aqui e o outro ali, só tem ele aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.